Fala galera, Todd na área! Se derrubar é pênalti! Essa piada aqui não. Essa piada aqui... Tudo bem com vocês? Hoje é segundona de trabalhar, de acordar cedo, de ir pra escola e dia também de você ficar por dentro do melhor do futebol que aconteceu no final de semana e também tá acontecendo hoje, né? Tem muita notícia interessante, muita notícia bem top pra você ficar inteirado e antenado no futebol, tranquilo? Mas antes eu tenho que pedir aquela moralzinha, aquele like monstruoso pra você já fortalecer bastante o canal e obviamente se tu não tá inscrito você tá perdendo tempo, meu amigo. Se inscreve aí que você não vai se arrepender e vai sempre ficar antenado no melhor do futebol, o melhor do futebol, rapaz! Então sem mais enrolações, solta a intro! Vamos começar por Sabadão, porque Sabadão teve final de várias copas aí pelos países. Lá na Espanha tivemos final da Copa do Rei e o Valencia aproveitou as poucas chances que teve contra o Barcelona e marcou dois gols logo no primeiro tempo, com Kevin Gameiro e também Rodrigo. Messi diminuiu no segundo tempo, mas mesmo assim o Valencia derrotou o Barcelona por 2x1 e levou o título da Copa do Rei após 11 anos. Já pela Copa da Alemanha, o Leipzig enfrentou o favorito, o campeão aí da Bundesliga, Bayern de Munique que venceu por 3x0 sem nenhuma dificuldade. Lewandowski foi o herói do jogo com dois gols marcados e Kingsley Coman completou marcando um golaço. Assim o time Bávaro levantou o caneco na última partida do trio Rafinha, Robben e Ribéry. E também tivemos final da taça lá em Portugal e foi com muita emoção um jogaço entre Sporting e Porto. O jogo ficou em 1x1 no tempo regulamentar, com gols de Tiquinho Soares e Danilo Pereira contra. Já na prorrogação, Basdost fez o gol do Sporting e no último minuto, Filipe empatou para o Porto, levando assim o jogo para os pênaltis, onde o Sporting venceu por 5x4 e levantou pela 17ª vez na história do clube a taça da Copa e de Portugal. Ontem tivemos a última rodada do italiano, que não valia aí para ser campeão nem nada, porque a Juventus já levou faz várias rodadas, mas valia a classificação para a Liga dos Campeões. A Sampdoria venceu a campeã Juventus por 2x0 e o atacante Qualiarella levou o troféu de artilheiro com 26 gols. O jogo também marcou a despedida de Massimiliano Alegre da equipe da velha senhora. A Roma venceu o Parma por 2x1 e a partida marcou o adeus de Daniele de Rossi ao clube italiano. Inclusive, o jogador a está cotando até uma aposentadoria. A Internazionale venceu o Empoli por 2x1, a Atalanta venceu o Sassuolo por 3x1 e o Milan venceu o Spau em um jogo emocionante por 3x2, com gols de Salernooglu e dois de Franquecie. Mas mesmo assim, o time roçoneiro ficou fora da próxima Liga dos Campeões, já que acabou em quinto lugar. Juventus, Napoli, Atalanta e Internacional ficaram com as vagas. Pelo Campeonato Búlgaro, o time recheado por brasileiros, o Ludogoretz, ganhou pela oitava vez seguida o Campeonato Nacional, ao vencer o Cerno Mori por 4x1. Pela sexta rodada do Brasileiro, no sábado, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1x0 com o gol de Gustavo Gomes. Já o Grêmio obteve a sua primeira vitória na competição, com o gol de Felipe Viseu em cima do galo. E ontem, o Flamengo recebeu o Atlético Paranaense em um jogo marcado por VAR, duas viradas e cinco gols marcados, e assim o Rubro Negro venceu o Furacão por 3x2. Santos e Inter ficaram em empate sem gols, o Vasco continua sem vencer e ficou apenas no 1x1 com o Fortaleza, o Cruzeiro recebeu a Chapegoense e perdeu por 2x1. Já o Bahia teve um jogão contra o Fluminense e venceu por 3x2. No Clássico Paulista, o Corinthians logo aos sete minutos marcou o único gol da partida com o Pedrinho e venceu o São Paulo por 1x0. Hoje ainda tem dois jogos, CSA vs Goiás e também Havaí vs Ceará. E a tabela por enquanto está assim, Palmeiras é líder com 16 pontos, Atlético Mineiro tem 12, Corinthians é o terceiro com 11 pontos, junto com São Paulo e Santos também com 11. E na zona de rebaixamento temos Grêmio, Havaí, CSA e Vasco. Após toda a polêmica no jogo do Palmeiras, no pênalti marcado aí em Daverson pelo VAR, agora o Botafogo pediu anulação do jogo por uso indevido do VAR. Vocês podem ver como o próprio Glorioso falou no perfil oficial do Twitter. O Botafogo pedirá anulação do jogo contra o Palmeiras. O VAR foi usado indevidamente, pois a partida havia sido reiniciada. Logo, não poderia ser alterada a decisão do árbitro, segundo a regra 5 da FIFA, protocolo 8.12 do VAR. A decisão tomada foi um erro de direito e não um erro de fato. E o técnico Sampaoli, após o empate em 0x0 na coletiva, ele mostrou aí a sua insatisfação com a diretoria do Peixe, em faltar, em falhar ali, em contratar um camisa 9. Ele afirmou que já pediu um camisa 9 há 5 meses, desde que ele chegou na Vila Belmiro, e que por enquanto, nada a nada. Já falaram de Ricardo Oliveira, de Uribe, mas por enquanto, a diretoria não contratou ninguém. Mas pelo menos a equipe anunciou um reforço no final de semana, e ele é o atacante marinho. O jogador chegou no sábado e assinou um contrato até 2022. Além de ceder o zagueiro David Braz em definitivo para o Grêmio, o Santos ainda terá de pagar 4 milhões e meio de reais pelo negócio. E o time do Cruzeiro está sendo investigado por indícios de pagamentos suspeitos, falsidade ideológica e também lavagem de dinheiro. Isso daí até foi matéria ontem da edição do Fantástico lá na Rede Globo. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para apurar denúncias sobre falsificação de documentos particulares, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro. Inclusive, a polícia já ouviu 15 pessoas, e todas elas relacionadas aí de alguma forma com o Cruzeiro, ex-funcionários, dirigentes e prestadores de serviço. Para quem quiser se antenar um pouco melhor do caso, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, e lá você vai poder ler tudo e saber realmente o que está acontecendo. E o atacante Pedro deve ser vendido agora na janela de meio de ano. O próprio Fluminense já admite negociá-lo, já que o clube vem passando por alguns problemas financeiros. Mas somente vai ouvir propostas após o dia 8, que é quando acontece a eleição presidencial no clube. Manchester United, Atalanta e Internacional já demonstraram interesse em contratar aí o atacante. O Corinthians notificou a Torino e exercerá a compra de Danilo Avelar, de acordo com o que foi revelado pelo jornalista Gianluca Di Marzio, o negócio será pago em duas parcelas, em 2020 e 2021, e o valor total é de 1 milhão e meio de euros. De acordo com o que foi divulgado pela Gazeta Dello Esporte, agora que o Milan não conseguiu uma vaga para a próxima Liga dos Campeões, o diretor esportivo do clube, Leonardo, pode ser demitido. Inclusive, o jornal afirma que ele poderia acertar o seu retorno ao Paris Saint-Germain, como também já trabalhou como diretor. Isso daí pode influenciar diretamente na contratação do Everton Cebolinha, já que Leonardo é o principal interessado em levar joias brasileiras à equipe italiana. E a final da Europa League continua aí somando coisas bizarras. Apesar de ter apenas 6 mil ingressos para cada clube na final, Chelsea e Arsenal devolveram metade dos seus ingressos, pois os torcedores não conseguiam comprar a passagem para Baku, já que uma viagem até a capital do Azerbaijão custava 1.3 mil euros, ou seja, mais de 5 mil reais. Então, em um estádio com capacidade de quase 70 mil torcedores, apenas vai ter 6 mil somando os dois clubes juntos. Através de suas redes sociais, o Lyon apresentou seu novo diretor esportivo, Juninho Pernambucano, e também o técnico Silvinho. A apresentação oficial para a imprensa ocorre amanhã, e na quarta-feira começarão os trabalhos. O Paris Saint-Germain anunciou a renovação de contrato do técnico Thomas Tuchel. Agora o vínculo dele é até o dia 30 de junho de 2021. O futuro de David Silva pode ser no Catar. De acordo com o jornal The Sun, o espanhol já tem uma proposta de 12 milhões de euros por temporada para se mudar para lá. O nome do clube ainda não foi informado. De acordo com o que foi divulgado pela Sky Sports, a Internacional está muito perto de anunciar o atacante Bosnian Dzeko. De acordo com a emissora, o clube já tem um acordo com o atleta, e com isso, cada vez mais crescem os rumores de que Cardi vai embora. Manchester United está perto de contratar Junior Firpo. Pelo menos é o que informa o jornal Asla da Espanha. Uma proposta de 30 milhões de euros já foi apresentada ao Real Betts, pelo lateral de apenas 22 anos. Outro que pode deixar o Real Betts a caminho da Inglaterra é Giovanni Lo Celso. O jogador mal foi comprado pelo clube e já pode estar de saída. De acordo com o jornal As, uma proposta de 60 milhões de euros deve ser apresentada nos próximos dias pelo argentino. Ontem foi divulgado pelo jornal The Sun que o Real Madrid já apresentou uma proposta de 88 milhões de euros ao Napoli para contratar o zagueiro Calidou Koulibaly. Mas a equipe italiana já falou que não, 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 não quer vender. E se ele for sair, será por 170 milhões. De acordo com o jornal Daily Express, a Juventus voltou a negociar para contratar Paul Pogba de volta, já que o negócio aí com o Real Madrid esfriou um pouco nos últimos dias. A velha senhora estaria disposta a incluir Alexandro e também Paulo de Bala no negócio. Pelo que foi divulgado pelo jornal As, caso o Barcelona contrate Antoine Griezmann, o Atlético de Madrid vai pedir para incluir no negócio o passe de Nelson Semedo chegando ao Vanda Metropolitano. Mesmo com a Internazionale tendo classificado para a Liga dos Campeões, Luciano Spalletti deve ir embora. De acordo com o que foi divulgado pelo jornalista Fabrizio Romano, lá da Itália, a Internazionale já vai fechar um contrato com Antônio Conte até junho de 2022. E ele vai ganhar um salário de 12 milhões de euros por temporada. Após oferecer um incrível salário de 14 milhões de euros por temporada a The Elite, o Manchester United desistiu de vez do negócio. De acordo com a emissora Sky Sports, o clube retirou a proposta e o Barcelona segue sendo como seu possível destino. Mas também é uma hipótese continuar sim na equipe do Ajax. O jogador deu uma declaração à rede de televisão Nos no final de semana que pode aí deixar os torcedores do Barcelona bastante chateados. Ele disse o seguinte, abre aspas, Não é algo novo, foi assim ao longo de todo o ano e não vou me deixar enganar por isso, não me preocupa. Frank de Jong já sabe que vai para um novo clube, Barcelona, e eu ainda não sei. Se o jogador realmente decidir continuar na equipe do Ajax, vai frustrar vários gigantes da Europa que estão de olho na contratação, mas principalmente o time do Barcelona. Bom, galera, essa aqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, porque ajuda bastante aqui no canal. Também me segue lá no Instagram e comente tudo o que você quiser sobre tudo o que eu falei aqui hoje, beleza? Bora ter aquela discussão sadia, bater um papo aqui nos comentários. Tamo junto, valeu, boa segunda, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho